Porrozão, limão com doce, ao vivo! Minha mulher dirigindo a picape, agora ela tá querendo separar Tudo parece, lutaram feito isso nela e eu fiquei com o caminhão, mas eu dei a picape a ela Eu dei a picape a ela, eu dei a picape a ela Eu dei a picape a ela, fiquei com o caminhão, mas eu dei a picape a ela Eu dei a picape a ela, eu dei a picape a ela Eu dei a picape a ela, fiquei com o caminhão, mas eu dei a picape a ela Grudidade! Porrozão, limão com doce, ao vivo! Nossa picape era muito arrumadinha, onde passava todo mundo ia olhar Minha mulher foi ficando vaidosa, e fazendo charme dia e noite sem parar Um certo dia ela chegou na curdição, e não deu outra foi comigo se encontrar Logo dizendo assim nesse papel, não sou mais sua mulher, mas o que eu quero é desquitar Logo dizendo assim nesse papel, não sou mais sua mulher, mas o que eu quero é desquitar Eu dei a picape a ela, eu dei a picape a ela Eu dei a picape a ela, fiquei com o caminhão, mas eu dei a picape a ela Eu dei a picape a ela, eu dei a picape a ela Eu dei a picape a ela, fiquei com o caminhão, mas eu dei a picape a ela Grudidade! 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 Maceió de mulheres bonitas, Maceió de lindos coqueirais, Maceió que tem praias tão belas, Maceió não te deixo jamais, Maceió que tem gente tão boa, Seu povo não resiste melhor, Os turistas que vêm pra lagoa, O coração deixa em Maceió. Maceió, 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 É o encanto da lua, é o brilho do sol. Maceió, 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 É o encanto da lua, é o brilho do sol. Seu comércio atrai os turistas, Teatro de Odoro também, Lá na feira do troca tem tudo, Assinenta o ateu, olha o trem, Seus hotéis, cinco estrelas, Hospedão, Os turistas casados ou só, A Sérgio em mapoia no turismo, E em grande, sendo o lindão, Maceió, 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 É o encanto da lua, é o brilho do sol. Vai pra doutora Alcines, e a sua esposa, senhora Cláudia, Aí, hein, Maceió, um abraço. A capitola do ano, hein, saudade, Maceió. Servidor Murgonil, vai. Eu queria ser a calçada pra você pisar, Eu queria ser a cadeira pra você sentar, Eu queria ser o consolo pra você não chorar, Eu queria ser a cama pra dormir contigo, Eu queria ser apenas, meu bem, seu amigo, Eu quero ser tudo isso perto de você, Eu quero ser tudo isso perto de você, Essa é a palavra do meu amigo boy, E marigou sua esposa, Neide Vieira. Eu queria ser o seu carro pra você correr, Eu queria ser seu amor pra o povo saber, Eu queria ser tudo isso, mas quero você, Eu queria ser a cama pra dormir contigo, Eu queria ser apenas, meu bem, seu amigo, Eu quero ser tudo isso perto de você, Eu quero ser tudo isso perto de você, Essa vai pra todos os apaixonados do meu Brasil, Tudo que eu tenho agora, Eu juro devo a você, Você foi tudo em minha vida, Nunca mais hei de esquecer, Você foi tudo em minha vida, Nunca mais hei de esquecer, Tudo que eu lhe pedia, Sorrindo você vinha me dar, Era tudo na hora certa, De nada eu via faltar, Agora que tudo tenho, Eu guardo de recordação, Só você meu grande amor, Foi quem ganhou o meu coração, Só você meu grande amor, Foi quem ganhou o meu coração, Foi quem ganhou o meu coração, Tudo que eu tenho agora, Eu juro devo a você, Você foi tudo em minha vida, Nunca mais hei de esquecer, Você foi tudo em minha vida, Nunca mais hei de esquecer, Tudo que eu lhe pedia, Sorrindo você vinha me dar, Era tudo na hora certa, De nada eu via faltar, De nada eu via faltar, Agora que tudo tenho, Eu guardo de recordação, Só você meu grande amor, Foi quem ganhou o meu coração, Só você meu grande amor, Foi quem ganhou o meu coração, Tudo que eu tenho agora, Eu juro devo a você, Você foi tudo em minha vida, Nunca mais hei de esquecer, Você foi tudo em minha vida, Nunca mais hei de esquecer, Já estou cansado de dormir nesse sofá, Já estou cansado de dar humilhação, Se chego cedo, você diz que vai sair, Se chego cedo, sou tratado como cão, Já estou prevendo o que vai acontecer, Você procura destruir o nosso lar, Eu só lhe peço quando você for embora, Deixe minha filha que eu acabo de criar, Pode ir embora, cumprir o seu destino, Tenho certeza que o mundo vai lhe ensinar, Se um dia você se arrepender, A minha porta pra você não se abrirá, Se um dia você se arrepender, A minha porta pra você não se abrirá, Já estou cansado de dormir nesse sofá, Já estou cansado de tanta humilhação, Se chego cedo, você diz que vai sair, Se chego cedo, sou tratado como cão, Já estou prevendo o que pode acontecer, Você procura destruir o nosso lar, Eu só lhe peço quando você for embora, Deixe minha filha que eu acabo de criar, Pode ir embora, cumprir o seu destino, Tenho certeza que o mundo vai lhe ensinar, Se um dia você se arrepender, A minha porta pra você não se abrirá, Se um dia você se arrepender, A minha porta pra você não se abrirá, É isso aí galera! Vou passear na fazenda Campos Verde, Fica pertinho da cidade do Belém, Localizado no estado de Alagoas, Fazendeiro Doutor Alcides, Dona Cláudia Patroa, Esse casal tem um jipe amarelo, Quem faz qualquer pessoa se apaixonar, Quando a moçada vê o jipe amarelo, A garotada diz quero com ele fotografar, Tire meu retrato no jipe amarelo, Tire meu retrato no jipe amarelo, Pra botar na internet, É com ele que eu quero, Tire meu retrato no jipe amarelo, Pra botar na internet, É com ele que eu quero, Tire meu retrato no jipe amarelo, Na fazenda Campos Verde, Bem perdido da cidade do Belém, Do estado das Alagoas, Meu jipe amarelo, Meu jipe amarelo é gostoso de andar, Por onde ele passa, Todo mundo vem olhar, Comigo anda a garota que eu quero, No meu jipe amarelo, Muito bom de namorar, Tire meu retrato no jipe amarelo, Pra botar na internet, É com ele que eu quero, Tire meu retrato no jipe amarelo, Pra botar na internet, É com ele que eu quero, Tire meu retrato no jipe amarelo, Pra botar na internet, É com ele que eu quero, Tire meu retrato no jipe amarelo, Pra botar na internet, É com ele que eu quero, Miguel Vieira, Eu vou, eu vou, eu vou, Já tô indo pro salão, Vou ensinar as gatinhas, Dançar o meu lambadão, Eu vou, eu vou, eu vou, Já tô indo pro salão, Vou ensinar as gatinhas, Dançar o meu lambadão, Quero ver todo mundo, Meu lambadão, As gatinhas ficam todas se lamentam, Mas tá lindo, Quase em toda a região, Elas ficam quase todas, Uriçada, não liga mais para nada, Só quero o lambadão, As gatinhas ficam todas, Se lamentam, Mas tá lindo, Quero ver todo mundo, Não liga mais para nada, Mas só querem o lambadão, Lamba, 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 Lamba nós vamos lambadear, No salão vamos dançar, Meu gostoso lambadão, Lamba, 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 Lambadão, Lamba nós vamos lambadear, No salão vamos dançar, meu gostoso lambadão Segura a pia! Todo mundo no lambadão Eu vou, eu vou, eu vou, já tô indo pro salão Vou ensinar as gatinhas dançar o meu lambadão Eu vou, eu vou, eu vou, já tô indo pro salão Vou ensinar as gatinhas dançar o meu lambadão As gatinhas ficam todas se lambendo Passa a língua quase em toda região Elas ficam quase todas uriçadas Não liga mais para nada e só quero o lambadão As gatinhas ficam todas se lambendo Passa a língua quase em toda região Elas ficam quase todas uriçadas Não liga mais para nada e só quero o lambadão Lamba, 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 lamba Lamba, 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 lambadão Lamba nós vamos lambadear No salão vamos dançar, meu gostoso lambadão Vem comigo, vem! Lamba, 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 lamba Lamba, 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 lambadão Lamba nós vamos lambadear No salão vamos dançar, meu gostoso lambadão Vamos lá, comigo! Lamba, 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 lamba Lamba, 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 lambadão Lamba nós vamos lambadear No salão vamos dançar, meu gostoso lambadão Forrazão, arrasta a sandália Amor de rapariga Bom demais! Segura, pião! Eu encontrei com duas rapariga Levei meu papo e apertei-lhe a mão Em uma galha já sentei um camado Muito apaixonado, ou que mulherão Vivo sozinho num apartamento Em um edifício de primeiro andar De lá de cima eu fiquei olhando Fiquei esperando e ela não vem ficar Pudei na praça e tratei de novo Corri pra casa e fui me preparar Deu oito horas, nove horas e nada dela E eu na janela só vai esperar Amor de rapariga Não tem pareia Amor de rapariga É bom demais Não é preciso você casar É só se ajeitar e nada mais Amor de rapariga Não tem pareia Amor de rapariga É bom demais Não é preciso você se casar É só se ajeitar e nada mais É assim meu filho No amor de rapariga é bom Não precisa casar Não precisa testemunha nem nada Ai, ai, ai mamãe Segura meu filho Beleza, beleza, beleza Arrasta a sandália Eu encontrei com duas rapariga Amor de rapariga Amor de rapariga Não tem pareia Amor de rapariga É bom demais Não é preciso você casar É só se ajeitar e nada mais Amor de rapariga Não tem pareia Amor de rapariga É bom demais Não é preciso você se casar, é só se ajeitar e nada mais A mão de rapariga não tem aparelha, a mão de rapariga é bom demais Não é preciso você se casar, é só se ajeitar e nada mais A mão de rapariga não tem aparelha, a mão de rapariga é bom demais Não é preciso você se casar, é só se ajeitar e nada mais Arrasta a cenária, no amor de rapariga, é bom demais meu filho Forrozão, limão com doce, ao vivo Esse forró é limão com doce Eu quero você, pra ser minha mulher Eu quero você, do jeito que vier Eu quero você, pra ser minha mulher Eu quero você, do jeito que vier Eu quero ser de você Quero que seja só minha, quero sentir seu calor Quero sentir-te todinha, do jeitinho que vier O teu amor é uma chama Quero beijar sua boca e fazer amor na cama Eu quero você, pra ser minha mulher Eu quero você, do jeito que vier Porrozão, limão com doce, ao vivo Eu quero ser toda sua, quero ser sua mulher Quero te fazer amor, do jeito que você quiser Quero provar pra você, vou te mostrar como ama Quero beijar sua boca e fazer amor na cama Eu quero você, pra ser sua mulher Eu quero você, do jeito que você quer Eu quero você, pra ser sua mulher Eu quero você, do jeito que você quer Esse é o forró, limão com doce Eu quero você, do jeito que você quer Eu quero ser sua mulher Eu quero ser de você, quero que seja só minha Quero sentir seu calor Quero sentir-te todinha, do jeitinho que vier O teu amor é uma chama Quero beijar sua boca e fazer amor na cama Eu quero você, pra ser sua mulher Eu quero você, pra ser minha mulher Eu quero você, do jeito que vier Eu quero você, pra ser minha mulher Eu quero você, do jeito que você quer Aquela casa que você morou Eu também morei Aquela mesa que você comeu Eu comi também Aquela cama que você dormiu Eu também dormi Aquele filho que você esqueceu Eu sou pai também Aquele filho que você esqueceu Eu sou pai também É muito difícil se ver um casal na desunião Esquece tudo que um dia falava No jardim do amor Trocando beijos e abraço Trocando beijos e abraço apertado Querendo se amar Não se entendem Não se entendem E pedem desquipe pra separação Não se entendem Não se entendem Não se entendem E pedem desquipe pra separação Não se entendem Não se entendem Não se entendem E pedem desquipe pra separação 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 E pedem desquipeیا E pedem desquipe pra separação E pedem desquipe pra separаться E pedem desquipe pra ir mais Eu não volto mais Eu não vou mais Eu tenho vergonha de voltar atrás Por eu e você, quem erramos demais Se errar é humano, não erramos jamais Não volto mais, eu não volto mais Eu tenho vergonha de voltar atrás Por eu e você, quem erramos demais Se errar é humano, não erramos jamais Eu tenho vergonha de voltar atrás Porrozão, limão com doce, ao vivo Chora, meu bem, se eu chora Diga que me ama e me adora Chora, meu bem, se eu chora Diga que me ama e me adora Há muito tempo eu quero te ver Pra te dizer que também gosto de você Meu sentimento já virou paixão O que mais quero é ter você no coração Chora, meu bem, se eu chora Diga que me ama e me adora Chora, meu bem, se eu chora Diga que me ama e me adora Chora, meu bem, se eu chora Diga que me ama e me adora Chora, meu bem, se eu chora Chora, meu bem, se eu chora Diga que me ama e me adora Há muito tempo eu quero te ver Pra te dizer que também gosto de você Meu sentimento já virou paixão O que mais quero é ter você no coração Chora, meu bem, se eu chora Diga que me ama e me adora Chora, meu bem, se eu chora Chora, meu bem, se eu chora Diga que me ama e me adora Esse é o Forro, irmão, com doce Forrozão Limão, com doce, ao vivo Esse é Forro, irmão Forro, irmão, com doce Vou Forro, piar limão Com doce, vou forrozar Esse é Forro, irmão Forro, irmão, com doce Vou Forro, piar limão Com doce, vou forrozar No meu forro, ninguém vai ficar parado É gente pra todo lado Tão querendo forrozar O meu forro É Forro, temperatura Me agarre na cintura E vamos Forro, piar Esse é Forro, irmão Forro, irmão, com doce Vou Forro, piar limão Com doce, vou forrozar Esse é Forro, irmão Forro, irmão, com doce Vou Forro, piar limão Com doce, vou forrozar No meu forro, ninguém vai ficar parado É gente pra todo lado Tão querendo forrozar O meu forro É Forro, temperatura Me agarre na cintura E vamos Forro, piar Forro, limão, com doce Ao vivo Andando por aí de bar em bar A procura de amor Encontrei você Triste, chorando, sozinha Cansada da vida Não querendo viver Toquei minha mão Levemente Enxuguei o seu pranto E fiquei com você Fizemos amor Sem censura Com tanta ternura Que me apaixonei Fizemos amor Sem censura Com tanta ternura Que me apaixonei Meu coração Se abriu em pedra Meu peito Sorriu Pra você, meu amor Mergulhou no meu mundo E passou para mim Todo o seu desamor E agora sozinho Me resta o consolo Da mesa de bar Seu retrato Manchado É tão grande A saudade Que vive Em meu peito A vagar Meu coração Se abriu em pedra Meu peito Sorriu Pra você, meu amor Mergulhou no meu mundo E passou para mim Todo o seu desamor E agora sozinho Me resta o consolo Da mesa de bar Seu retrato Manchado É tão grande A saudade Que vive em meu peito A vagar Esse é o forró Limão com dor Música 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 Hoje é o começar, meu programa no ar Você me ligou, juro não acreditei Eu vim e esperei, o momento chegou Já passando tempo, que nós nos namoramos pelo celular Você não me conhece, e eu não me conheço Vamos encontrar, que eu vi a mim Será que eu sou o que você pensou? Será que és o que eu penso também? Só nós nos encontrando pra viver esse amor E o viande Será que eu sou o que você pensou? Será que és o que eu penso também? Só nós nos encontrando pra viver esse amor Hoje é o começar, meu programa no ar Você me ligou Juro não acreditei, eu vim e esperei O momento chegou Já passando tempo E nós nos namoramos pelo celular Você não me conhece, e eu não me conheço Vamos encontrar Ah, que eu viande Será que eu sou o que você pensou? Será que és o que eu penso também? Só nós nos encontrando e viver esse amor E o viande Será que eu sou o que você pensou? Será que és o que eu penso também? Só nós nos encontrando pra viver esse amor Que o viande Será que eu sou o que você pensou? Será que és o que eu penso também? Só nós nos encontrando e viver esse amor E o viande Será que eu sou o que você pensou? Será que és o que eu penso também? Só nós nos encontrando pra viver esse amor Segura, galera! Miguel Vieira Vem, diga onde está a Maria Quero com ela falar Vamos pra televisão Para se apresentar Vamos dar um show de dança Da Lambada do Pará Por favor, me diga logo Maria, aonde está? Esta é a nossa chance Para nós se apresentar Só eu e a Ana Quem dança a Lambada do Pará Oh, Maria Vamos se apresentar Mostra para o mundo inteiro A Lambada do Pará Oh, Maria Vamos se apresentar Mostra para o mundo inteiro A Lambada do Pará Chega, Maria Chega, Maria Ela que deu capo e fusca no mel É a Lambada do Pará É a Lambada do Pará Miguel Vieira Vem, diga onde está a Maria Quero com ela falar Vamos pra televisão Para se apresentar Vamos dar um show de dança Da Lambada do Pará Por favor, me diga logo Maria, aonde está? Esta é a nossa chance Para nós se apresentar Só eu e a Ana Que dança a Lambada do Pará Oh, Maria Vamos se apresentar Mostra para o mundo inteiro A Lambada do Pará Oh, Maria Vamos se apresentar Mostra para o mundo inteiro A Lambada do Pará Oh, Maria Oh, Maria Vamos se apresentar Mostra para o mundo inteiro A Lambada do Pará Miguel Vieira É vaquejada É vaquejada É o esporte que existe no sertão Mas agora os vaqueiros estão danados Estão dançando o chachado E arrojando o lampadão É vaquejada É vaquejada É o esporte que existe no sertão Mas agora os vaqueiros estão danados Estão dançando o chachado E arrojando o lampadão É boi melão O fazendeiro é quem manda o vaqueiro Mostra para o mundo inteiro O gostoso lampadão É boi melão O fazendeiro é quem manda o vaqueiro Mostra para o mundo inteiro O gostoso lampadão É 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 lampadão Que o povo tá cantando A moçada rebolando, dando volta no salão Segura a fia! Todo mundo no lambadão É vaquejada, é vaquejada É o esporte que existe no sertão Mas agora os vaqueiros tão danados E tão dançando chachado e arrojando o lambadão É vaquejada, é vaquejada É o esporte que existe no sertão Mas agora os vaqueiros tão danados E tão dançando chachado e arrojando o lambadão É boi melão O fazendeiro é quem manda o vaqueiro Mostra para o mundo inteiro o gostoso lambadão É lambadão, é lambadão, é lambadão É lambadão, é lambadão, é lambadão É lambadão que o povo tá cantando a moçada Rebolando, dando volta no salão É lambadão, é lambadão, é lambadão É lambadão, é lambadão, é lambadão É lambadão que o povo tá cantando a moçada Rebolando, dando volta no salão É lambadão, é lambadão, é lambadão É lambadão, é lambadão, é lambadão É lambadão que o povo tá cantando a moçada Rebolando, dando volta no salão É lambadão, é lambadão, é lambadão É lambadão, é lambadão, é lambadão Eu vou, eu vou, eu vou, já tô indo pro salão Vou ensinar as gatinhas a dançar o meu lambadão Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, já tô indo pro salão Vou ensinar as gatinhas a dançar o meu lambadão Eu vou, eu vou, eu vou, já tô indo pro salão Vou ensinar as gatinhas a dançar o meu lambadão Quero ver todo mundo no meu lambadão As gatinhas ficam todas se lamento Mas tá linda quase em toda a região Elas ficam quase todas uriçada Não liga mais para nada Só quero o lambadão As gatinhas ficam todas se lamento Mas tá linda quase em toda a região Elas ficam quase todas uriçada Não liga mais para nada Mas só querem o lambadão Lamba, 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 lamba Lamba, 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 lambadão Lamba nós vamos lambadear No salão vamos dançar o meu gostoso lambadão Lamba, 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 lamba Lamba, 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 lambadão Lamba nós vamos lambadear No salão vamos dançar o meu gostoso lambadão Segura a pia Todo mundo no lambadão Eu vou, eu vou, eu vou Já tô indo pro salão Vou ensinar as gatinhas dançar o meu lambadão Eu vou, eu vou, eu vou Já tô indo pro salão Vou ensinar as gatinhas dançar o meu lambadão Só não mexe, mexe Ah, ah, ah O lambadão gostou As gatinhas ficam todas se lambendo Passa a língua quase em toda a região Elas ficam quase todas uriçada Não liga mais para nada E só quero o lambadão As gatinhas ficam todas se lambendo Passa a língua quase em toda a região Elas ficam quase todas uriçada Não liga mais para nada E só quero o lambadão Lamba, 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 lamba Lamba, 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 lambadão Lamba nós vamos lambadear No salão vamos dançar o meu gostoso lambadão Vem comigo, vem! Lamba, 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 lamba Lamba, 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 lambadão Lamba nós vamos lambadear No salão vamos dançar o meu gostoso lambadão Porrozão, limão com doce, ao vivo! Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho A vida do caminho ao meio, no Brasil inteiro, é viver a roda Com o seu carro trocado, só anda pesado, pra lá e pra cá Eu volto e vou, eu peço ao Senhor pra me proteger Eu moro no meu caminhão, transportando a nação para o Brasil crescer Neste carro eu enfrento a estrada, com a carga pesada, para sobreviver Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Eu sou o caminhoneiro, minha vida é no mundo, tentar viver Eu tenho fé no meu padroeiro, que é São Cristóvão, para mim defender Deixei a esposa querida, e meu filho adorado, em casa esperar Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho Pra esquecer, ligo o meu, toca-fita, essa moda bonita, vou levar, pra você Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho Meu filho, tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu efeiro Meu efeiro, meu efeiro, meu efeiro, tu és meu efeiro Porrozão, limão com doce, ao vivo R.D. Estúdio Porrozão, limão com doce, ao vivo R.D. Estúdio Quando a gente ama, não esconde os desejos Com palavras de amor, sempre com novas emoções Depois que descobre, a razão de amar Se não se domina e de mim quer provar É o amor É o amor que é demais É o momento que se desfaz Cada minuto tem mais prazer O amor É o momento que me fascina Que me dá força pra viver Porrozão, limão com doce, ao vivo Telefone pra contato 9988-4006 9988-4006 Porrozão, limão com doce, ao vivo Quando a gente ama, não esconde os desejos Com palavras de amor, sempre com novas emoções Depois que descobre Depois que descobre, a razão de amar Se não se desfaz Se não se domina e de mim quer provar É o amor É o amor É o amor É o amor que é demais É o momento que se desfaz Cada minuto tem mais prazer Cada minuto tem mais prazer O amor É o amor É o momento que me fascina O teu jeito me alucina E me dá força pra viver É o amor É o amor que é demais É o momento que se desfaz Cada minuto tem mais prazer O amor é bonito e me fascina O seu jeito me alucina Me dá força pra viver É o amor, é o amor que é demais No momento que se desfaz Cada minuto tem mais prazer O amor é bonito e me fascina O seu jeito me alucina Me dá força pra viver O Rosão Limão do Doze Ao vivo Perdi meu mercedão vermelho Meu amor ficou com raiva de mim De lembranças só me resta o espelho Ai meu Deus tudo chegou ao fim A mulher que me amava dizia E me pedia com muita emoção Pra que eu nunca pensasse em mim Sem lembrar que o nosso mercedão Muitas mulheres me davam beijinhos Muitos carinhos faziam em mim Por vaidade eu troquei Foi bem-vinda Por despedida e tô cantando assim Mercedão vermelho Mercedão vermelho Lhe troquei por dinheiro Eu já fui o seu dono Hoje no abandono Sou o seu passageiro Mercedão vermelho Lhe troquei por dinheiro Eu já fui o seu dono Hoje no abandono Sou o seu passageiro Eu vendi meu mercedão vermelho Meu amor ficou com raiva de mim De lembranças só me resta o espelho Ai meu Deus tudo chegou ao fim A mulher que me amava dizia E me pedia com muita emoção Pra que eu nunca pensasse em vender Sem ter fraqueiro o nosso mercedão Muitas mulheres me davam beijinhos Muitos carinhos faziam em mim Por vaidade eu troquei Foi bem-vinda Foi despedida e tô cantando assim Mercedão vermelho Mercedão vermelho Lhe troquei por dinheiro Eu já fui o seu dono Hoje no abandono Sou o seu passageiro Mercedão vermelho Lhe troquei por dinheiro Eu já fui o seu dono Hoje no abandono Sou o seu passageiro Mercedão vermelho Mercedão vermelho Lhe troquei por dinheiro Eu já fui o seu dono Hoje no abandono Sou o seu passageiro Mercedão vermelho Lhe troquei por dinheiro Eu já fui o seu dono Hoje no abandono Sou o seu passageiro Essa mensagem é pra todos os caminhoneiros do meu Brasil S subconscious Professor Eu já fui o meu Brasil Comecei Eu já fui o seu� Boas Meiream Fora Tire Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto